Termina nesta sexta-feira mais uma edição do Seminário Internacional Ligações Migratórias Contemporâneas Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa em Governador Vladares. O evento reúne estudantes e pesquisadores de várias regiões do Brasil e do mundo na cidade. Olha aqui que legal, balança a reportagem. As histórias são diversas de quem emigra, principalmente para os Estados Unidos. Os brasileiros Álvaro e Cássila já tiveram experiências na América do Norte. São duas realidades totalmente diferentes. Ele foi para estudar e ela para conhecer o pai. Agora, no Brasil, eles colhem os benefícios da imigração. Foi um ano de muito aprendizado na questão do inglês. Eu diria que eu sou fluente, meu irmão principalmente, meu irmão fala muito mais inglês do que eu. E meu pai está no nível intermediário ali, junto com a minha mãe. E, assim, isso abriu um leque de oportunidades para a gente. Tanto que eu já, tipo assim, já participei de alguns programas de faculdade, não de faculdade, de ensino médio, que eu precisava falar inglês. E isso me ajudou demais. Tanto agora na faculdade, que eu estou fazendo medicina, na questão da residência, isso é um fator crucial, porque isso pontua muito na residência. Dois dos meus tios já foram para os Estados Unidos e o meu pai morava lá durante 15 anos e eu não conhecia ele. Eu tive pouca convivência com ele, até os três. Aí ele queria muito que eu fosse, tentei o visto três vezes, consegui e cheguei lá para estudar e acabou que eu fui ficando. Fiquei lá oito anos. Histórias como essas são assuntos para o sexto seminário de migrações realizado na Univale, Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Cidade apontada por esta professora como polo regional de migração existente há mais de meio século. Quando a gente pensa na migração, é de toda a região. Então aqui é o ponto inicial desse movimento migratório em todo o território brasileiro. E esse movimento que começa nos anos 60, metade dos anos 60 e que perdura até hoje, é um fluxo migratório longo, ele tem características diferentes ao longo desse período. Esse grupo de pesquisadores que estão participando desse sexto seminário, nós fazemos parte de uma rede, que é uma rede nacional e internacional. Então são pesquisadores de várias partes do mundo que estão debruçando sobre essa questão, compreendendo e propondo soluções. E o objetivo é fornecer saberes, conhecimento, explicações, para que aqueles que têm o poder de construir as políticas públicas, tenham esses saberes e esse conhecimento. Este professor apoia a organização do seminário e conta da participação de diversos pesquisadores brasileiros e de outros países. A gente sempre procura buscar temas atuais em relação à migração e aí a gente convida pessoas, profissionais que estão para apresentarem aqui também suas pesquisas, seus estudos, sobre, enfim, as várias nuances da migração. Então eles compartilham um pouco desse conhecimento, né, dessas pesquisas. E aí o público-alvo são as pessoas interessadas. Não é só pesquisador, não são só os alunos, às vezes de graduação, pós-graduação, mas também pessoas interessadas no tema de uma forma geral. O evento é realizado em três dias e, nesta sexta-feira, encerra com palestras, café com prosa, conferências, contando com a participação de diversos doutores e pesquisadores. O evento é aberto ao público. Seminar de migrações. Muito bom, muito bom. Hora do rec...